E aí pessoal, aqui quem fala é o Pedro Azequiel, tamo aqui com mais um vídeo, cara, e finalmente aqui eu voltei com o Lineage, né? Eu fiquei dois dias aí parado sem upar, então eu só upei exatamente no dia que eu fiz o vídeo lá, né? E hoje, dia 31, então eu tô aqui já, levo 33, e pra mim apareceu a transferência de classe, né? Que aparece no nível 31, foi o que eu vi aqui. Aqui, como vocês podem ver aqui no menu, eu não tô com o mouse habilitado, mas no menu tem aqui. São missões para transferência de classe, então são várias missões que você faz, né? Pra você completar e ter a sua transferência de classe. Por exemplo aqui, eu tinha que derrotar alguns monstros, aí tem concluir umas missões, outras missões. Agora eu tenho que aprimorar o equipamento, ou seja, eu tenho que enchantar, encantar ele, né? E a última é derrotar um boss. E finalmente eu voltei aqui a minha classe, que eu ainda tô decidindo ainda, cara. Sinceramente, eu não sei se eu vou pra dança das lâminas, dança lâminas, que é o Blade Dance, né? Que por acaso, muito massa, velho. Ou aqui o Shilling Knight, né? O Cavaleiro Shilling. Ainda tô em dúvida aqui ainda, mas... Bora aqui completar a nossa missão. É bem simples, é só aprimorar, já vai direto, ó. Aqui em aprimoramento. E eu tô aqui com a arma, a espada e escudo, que eu quero botar ela... É pra S, no caso A, depois vai pra S, né? Então eu vou aprimorar ela aqui. Agora eu vou ver aqui. Tá. Aprimorada, mais um. Beleza, tranquilo. Concluído. Agora vamos pra matar o... Afinal, parabéns a você e os perigos do final. Por acaso, as suas habilidades são donas. Beleza, vou pular isso aqui. Agora a gente tem que matar esse boss aqui, né? Vamos andando, né? Uma certa jornada. E também, cara, sobre um Ride Boys aqui, que tá quase pra nascer daqui a 4 minutos. Eu vou atrás desse Barba Prata aqui, que ele, pra mim, aqui no desafio, é código... No caso aqui, como é que se diz, é... Aqui é Codex de Monstros, né? Que eu esqueci agora como é que ia estar traduzindo. Aqui o Barba Prata, ele tá dando ataque e M-Atac, ataque de força e ataque de magia. Então, pra mim, é bom, né? Então eu vou atrás dele aqui pra matar. Talvez eu faça nesse vídeo ou no próximo, beleza? Como é que mata ele, tranquilo? Bom, e aqui também vocês podem ver, eu tô bem atrás, cara, do ponto de combate padrão, né? Meu ponto de combate, meu PC, tá 42 e tá o padrão é 54. Teve uma hora que eu fiquei muito bem, muito à frente. Acho que foi no 33 de PC e tava pedindo 30k só. Então, quando eu peguei aí pro 30, pra frente, aí desandou aí. Não sei que coisa é essa. Acho que são meus equipamentos, cara. Também tem as... Tem outras coisas que influenciam muito, né? Que é a runa, que você tem que pegar as pedrinhas e bota... Isso aqui tudo level 7, que dá PC, né? Bom, já que já tá vivo, então... É só matar ele aqui, basicamente. Vocês podem ver que tá no automático, mas eu posso também, ó. Posso jogar aqui. A skill. Andar um pouquinho. Outro skill. Bem simples, cara. Deixa ele no automático aí. Matamos aqui o bicho, né? E eu acho que... Não deu certo. Ah, não. Resgate os habitantes abduzidos. Ah, não. Tá aqui. Resgatar recompensa. Beleza. Agora vamos escolher aqui nossa... Nossa... Nossa quest. Nessa classe, né? E eu vou... Tanque ofensivo. Que ataca inimigos e absorve seu HP. Causador de dano com grande auto-ataque. Eu vou pro Chile tentar. Transferência para a classe Cavaleiro de Chile, hein? Aí... É bem massa. Eu não lembrava como era essa transferência de classe. Talvez tenha mudado, né? Balguei... Scroll de Quest. Um baú de manquinho. Um baú de SP. Um baú de equipamento de arma e um equipamento de armor. Vamos só concluir aqui essa missão. No caso... Não, bora ver aqui como foi que ficou, né? Desafio... Desafio... Deixa eu pegar aqui o desafio. Beleza. Deixa eu pegar outro aqui. Coletar. Saudar. Isso aqui se faz toda vez. Tá. Personagem. Aqui já mudou, né? Eu tenho que equipar outro equipamento. Que no caso é por isso que eu comprei... Que eu tô aprimorando aquele espada escuro, né? Habilidades aqui. Abriu... Liberou algumas habilidades novas. Tá aqui, ó. Bom, então basicamente é isso, né, pessoal? Era só pra mostrar mesmo como é que você pega a primeira classe, né? Você tem que chegar no level 31 e no level 31 vai aparecer algumas quests pra você fazer e pegar a primeira classe. Ainda sou bem noob nesse jogo aqui, cara. Pra vocês terem uma noção, eu tô muito atrás aqui do PC recomendado. Eu tô 10k atrás. Então eu vou tá vendo como é que eu faço pra adquirir isso aí sem gastar dinheiro, né? Sem donate. Bom, então é isso aí, né, pessoal? Depois eu vou tá trazendo outras dicas. Se eu conseguir aprender alguma coisa, né? Então valeu e até a próxima.